Morreu ontem à tarde Roberta Zanoni Escobar Santos, de 37 anos, que estava internada no HC desde a última sexta-feira. Ela sofreu uma queda grave quando estava na garupa de uma moto na rodovia Anhanguera, próximo ao bairro Cândido Portinari. O pneu do veículo estourou e o marido dela, que pilotava, teve ferimentos leves.